Já seguimos também em direto para Vizela. Há pouco demos conta da suspeita de uma bomba no interior de um veículo. O alerta foi dado pelo próprio proprietário que, Liliana Rodrigues, já explicou aquilo que aconteceu. Sim, Sara, vamos tentar agora esse contacto com o condutor do veículo. Ele que deu o alerta para o 112, dando conta de que lhe parecia que o carro estava armadilhado. Foi isso mesmo que aconteceu? Explique-nos, o seu carro estava aqui estacionado? Eu sou uma pessoa que quero explicar a todo mundo, principalmente a quem está nesta antena. Tenho trabalhado muito, sabe? Ando com a cansada. Mas diga-me uma coisa, quando chegou hoje de manhã aqui ao seu carro, percebeu o quê? Desculpe, o fundamento é o seguinte, as pessoas que deixam de perseguir-me, percebe? Há muita perseguição, loucura, aqui em Vizela, muita loucura. As pessoas são capazes de fazer o arco da velha. Mas o senhor hoje, o que é que aconteceu? Tirou-me das costas a Jesus, percebe? Mas o que é que aconteceu ao seu carro hoje? Porquê é que chamam os bombeiros? Chamei os bombeiros porque eu, ontem, minha mãezinha, a senhora, quer que ela está sempre ligada a mim, durante a noite estava acordado, estive a noite toda acordada, acordado, e aí então a minha mãezinha disse, Fernando, senhora, cuidado com a bomba, comprar uma bomba, a senhora. E eu ouvi, está a perceber? E porquê é que achou que o seu carro... Outras linhas, se eu focar, está ao melhor encontro desta de mesmo que expliquei, ou de pubar... Mas explique-me porquê é que achou que o seu carro tinha uma bomba, hoje, quando aqui chegou? Quais foram os... Porque liguei, naquele momento estava ligado a uma rede de rádio, não é? Não precisa dizer qual. Estava aí a música, e o relógio, e o sinal do ouvido, estava-me a pressionar, a mandar-me-se ir do carro urgentemente. E eu associei. A minha mãe disse, bomba, o meu filho deu-me o sinal, e assim a vida complicou-se para mim, porque saltei logo do carro e fiquei aflito. e antes tinha visto baixo do carro também qualquer coisa estranha no carro. Não sei se aquilo é ligado. Muito obrigada. São então as explicações deste condutor visivelmente transtornado, que esta manhã deu então o alerta para as autoridades policiais, dando conta de que tinha suspeitas de que havia uma bomba no seu carro. Foram duas horas nesta zona. A equipa das minas e armadilhas estiveram no local, confirmaram que não há qualquer explosivo neste veículo. Nesta altura estão a desmobilizar já deste local em Vizela.